Mas nós transformamos a geração de adoradores em uma geração de consumidores É ou não é? Gostei disso Não gostei daquilo Louvor mais ou menos Pregador errou ali Vou só em um culto O outro não vou Quem é o objeto de adoração aqui neste lugar? É o próprio Cristo? O único que pode decidir se um culto é bom ou não? É o objeto do culto Qual é o objeto do culto? O próprio Senhor Ele que faz a avaliação E não nós Mas quem é adorador de verdade não vem pelo consumo Vem para a entrega Vem para oferecer a oferta Vem aqui com o desejo de entregar a sua vida Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti